Fala galerinha do canal Gold Pot sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje o senhor Gold Pot vai trazer para vocês lançamento plataforma pagando 18% de rentabilidade ao dia mas antes disso eu quero deixar duas dicas simples para você melhorar o seu desempenho aí poder ganhar mais dinheiro na internet primeira delas clica no botão de para você se inscrever ativa as notificações do vídeo né porque nós sabemos plataformas de alto rendimento se você quer ganhar com plataformas de alto rendimento você precisa ser informado assim que elas são lançadas e esse é o meu papel aqui sempre que eu pego e entro numa plataforma que ela é lançamento eu corro no canal e grava o vídeo para você ter a mesma chance que eu então já se inscreve e ativa as notificações a segunda dica abre a descrição do vídeo você vai encontrar ali grupo oficial do canal Gold Pot vem fazer parte do grupo porque lá as informações são em tempo reais isso mesmo você vai receber informações sobre todos os sites que a gente posta aqui no nosso canal tudo tudo isso em tempo real vai ter o meu suporte suporte dos nossos ADM e suporte e toda a família Gold Pot que está presente dentro do nosso grupo Ok combinado duas dicas simples para você fazer agora antes de eu apresentar para vocês o site da maker isso mesmo galerinha plataforma de quantização pagando 18% ao dia primeira coisa clica no link da descrição do vídeo link de cadastro você será direcionado aqui para essa página onde você vai criar olha aí a sua conta com e-mail senha de login e senha de retirada grava as duas senhas aí para você não perder e clica no botão registro pronto fez isso você está cadastrado na maker nesse agora pode fazer login aqui na maker pronto login bem sucedida nós já estamos aqui ó com um um banner a maioria dos projetos disponibilizam esse banner aqui para você dar uma lida ok aqui eles estão falando dos ganhos de indicação tá estão falando aqui também de um bônus a convidar em 23 pessoas você vai ganhar um vip um e vip não e convide três pessoas vip um e ganhe cinco dólares convide três pessoas vip dois e e ganhe cinquenta dólares olha isso é uma bonificação do site que nós ficamos sabendo agora logo mais aqui abaixo mais algumas informações aqui da empresa nós podemos fechar aqui o banner da maker ok e nós damos bônus de cara com o que olha recarga o índio ajuda time download do apk atividade agente de cooperação é onde tem lá os bônus e convide seus amigos se você clicar aqui em convidar amigos vai abrir essa tela com o seu link de indicação você copia para enviar para os seus amigos aí nas redes sociais e nos grupos de aqui no whatsapp ok logo mais abaixo aqui preço real do bitcoin aqui também uma tabelinha de preços o site aqui com uma dashboard que nós já conhecemos para você fazer isso em vez mais deixa eu abrir aqui a área de quantização para você para a gente ter acesso aqui aos valores ó vip um 11 dólares tá com 11 dólares você desbloqueia o vip um e vai ganhar aí 18 por cento de rentabilidade ao dia com depósito com depósito de 44 dólares você desbloqueia o vip dois e vai ganhar até 19 por cento ao dia com depósito de 222 você desbloqueia o vip três e vai ganhar aí até 20 por cento ao dia olha que top galerinha com depósito de 666 dólares você desbloqueia o vip quatro para ganhar 21 por cento ao dia 1.888 de 200 dólares você ganha 22 por cento ao dia eles vão até o vip 9 até o vip 9 ok galerinha então aqui explicação dos planos vips né deixa eu ver em qual vip eu tô aqui corrente leve olha já desbloqueou ao fazer o depósito já desbloqueia o vip 1 ok galerinha então o plano vip é desbloqueado para fazer o seu depósito você vai vir aqui em recarga tá quantitativa quanta quantitativa ok já vai estar selecionado mais é bom verificar e aqui embaixo gerou uma carteira para você de usdt veja bem não envie outras moedas rede trc20 enviou seu dinheiro aguarda né você fez seu envio aguarda três minutinhos e clica aqui galera recarga completa tem que clicar em recarga completa para o site reconhecer o seu depósito ok dá um voltar e o teu saldo já você vir aqui no menu do bonequinho você já vai ver o teu saldo aqui 11 dólares meu depósito já foi feito ok e agora o que que a gente vai fazer vamos ganhar ganhar dinheiro se eu vier aqui em withdraw veja que meu saldo é zero correto saldo zero então vamos lá na parte de quantização e vamos clicar em start ali clicamos em start automaticamente o bote começa aí ó procurar oportunidades de mercado para gente comprar vender fez a venda completou aí ele vai colocar o lucro para gente além um e noventa e um dólar um dólar e noventa e um centavos já garantia aí os meus dezoito por cento de rentabilidade eu posso vir aqui ó em sacar olha aí já está aqui ó um ponto noventa e um por cento um ponto muito por cento não um dólar e noventa e um centavos para fazer a essa retirada tá o que que eu vou fazer copiar o meu endereço de usdt copiado vou mostrar para você aqui ó última movimentação 8 dólares a 36 minutos tá vou atualizar minha carteira ao vivo atualizando ao vivo olha aí tá 8 dólares aqui ó é a 37 minutos e aqui uma retirada do binance hot aqui isso aqui é normal a dentro aparecer dentro da nossa bloco chen tá menos 350 dólares então vamos lá para dentro do site da maker vamos colar aqui a nossa carteira a nossa quantidade de retirada 1 e 91 tá se eu clicar com a senha de login olha galera não vai vai dar erro tá vendo então eu tenho que digitar a minha senha de senha de retirada segura aí um instantinho que o seu gol de pote vai pausar o vídeo para digitar a senha voltando galerinha com a senha digitada corretamente é só você clicar em confirma olha aí ó confirma já foi ó já foi o te dar o feito com sucesso ok já podemos abrir aqui o livrinho o livrinho aparece aqui ó a nossa nossa retirada tá dedução dia 5 do 4 nossa primeira retirada já posso abrir minha carteira e atualizar vamos atualizar ao vivo vamos ver se foi aí ó foi instantâneo galera 1.91 pagos a 19 segundos atrás olha se o gol de pote dá um zoom aqui para facilitar aí nossa vida opa eu tô ficando errado aqui agora agora foi Deus um aqui ó 30 segundos um dólar e 91 pagos aí pelo site da maker galerinha vale a pena o site está pagando de forma instantânea aproveita segue as dicas que eu dei no início do vídeo ok segue as dicas aí que o seu gol de pote deixou para você se inscreve no canal ativa as notificações entra no nosso grupo link de cadastro você encontra na descrição do vídeo vem com o seu gol de seu pote vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera em todos com Deus e até o próximo vídeo